A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas essa viagem pode ser mais perigosa do que parece Anderson Silva, um mito! Quem é que é louco de jogar 50 mil dólares numa mesa de cassino? Hello para todos Sparrow um pouquinho? Sparrow que eu vou jogar também Pega lá mais 100, 100 fichos Quero mais! Presta uns negócios aí, uns dinheirinhos Bate! Douglas! Tino, o que foi que aconteceu com o seu dinheiro? Eu perdi tudo E ainda ficou devendo E então? Eu estou devendo para a máfia mexicana Você está me escondendo alguma coisa Eu? Vê se eu estou com o carro e estou escondendo alguma coisa? Tá! Agora, para tirar a família do sufoco, vale tudo Are you ready? Touch gloves! Fight! Prepare-se para a comédia mais divertida da temporada Com Leandro Hassum, Camila Morgado, a participação do inconfundível Anderson Silva E uma lenda do humor, Jerry Lewis Essa comédia vai quebrar a banca, até que a sorte nos separe dois Ah! Ah! Breve nos cinemas